Olá, futuros servidores da Rede Pública de Ensino do Estado do Pará, aqui Valnei Oliveira, advogado e professor, instrumento de aprovação e classificação na sua vida, nunca esqueça, que mil cairão ao teu lado, dez mil cairão à tua direita, mas a tua aprovação e classificação, estas não serão atingidas, quem crê diga amém, é o final, creio que você vai ser aprovado, será nomeado, tomará posse, entrará em exercício, passará pelo estágio probatório e alcançará sua tão sonhada estabilidade, quem crê diga o quê? Amém. Vamos aqui trazer uma dica para vocês sobre a lei 7.442, olha só, lei número, o quê? 7.442, de que ano? De 2010. O que disciplina essa lei 7.442, de 2010, dispõe sob o plano de cargos, carreira e remuneração, o conhecido PCCR, plano de cargos, carreira e remuneração de quem? Dos profissionais da educação básica da rede pública de ensino do Estado do Pará e da outras providências. Eu quero lhe convidar logo de antemão para fazer parte da minha lista de transmissão gratuita de dicas do WhatsApp. Nessa lista estarei dando dicas para o concurso, para você que vai fazer o concurso da Seduc do Estado do Pará, de Estatuto da Criança e Adolescente, dicas sobre essa lei 7.442, de 2010, que trata do PCCR de vocês. Também estarei dando dicas sobre a lei 5.810, de 1994. Se você ainda não assistiu, aqui no meu canal do YouTube tem dicas sobre a lei 5.810, de 1994, que trata do regime jurídico único dos servidores públicos civis do Estado do Pará, LDB, entre outros. Estarei dando dicas aqui, não esqueça, no meu WhatsApp. Me chame aqui no WhatsApp, 919-8230-9873. Estarei lhe incluindo. Diga lá o seu nome, diga lá qual é o concurso que você vai fazer. Estarei lhe incluindo nessa lista de transmissão gratuita. E convido também a me seguir lá no Instagram, porque por lá eu vou anunciando os meus marachows. Marachow é show de maratona. Vou anunciando lá pelo meu Instagram. E, sem mais importância ou menos importância, é importante você ficar atento ao meu site. No meu site eu tenho questões sobre esta lei. Tenho questões também sobre a Lei 5.810, de 1994. Questões também de Estatuto da Criança e Adolescente. Tenho questões em podcast. Me chame lá sobre Estatuto da Criança e Adolescente e outros e outros assuntos referentes ao seu concurso. Sem mais delongas, vamos falando aqui dessa lei. O que nós temos de importante? O artigo primeiro é tranquilo. Por quê? Porque ele fala que essa lei vai instituir e estrutura o PCCR. Quando eu falar PCCR, você já sabe. É para resumir o chamado plano de cargos, carreira e remuneração dos profissionais de educação básica da rede pública de ensino do Estado do Pará. Fechou o artigo primeiro. O artigo segundo, ele fala, para efeito dessa lei, entende-se. Opa! Já tem aqui uma questão sonhada para você marcar. Essa questão é forte para cair na sua prova do artigo segundo. Por quê? Meus alunos já sabem. Carimbe logo aí. QS, questão sonhada nesse artigo segundo. Por quê? Porque ele fala, entende-se, integrante do quadro permanente, olha só, quadro permanente dos profissionais de educação básica da rede pública de ensino do Estado do Pará, os seguintes cargos. Opa! Vou até colocar aqui, hein? Vamos até esquematizar aqui, olha. Quadro... O quê, professor? Quadro permanente. Opa! É algo bom, hein? Quadro permanente. Então, vamos falar aqui do quadro permanente, dentro desse contexto aí, dos profissionais de educação básica da rede pública do Estado do Pará. Quais são, professor? Me diga logo. Está aí no artigo segundo, os cargos, que são cargos permanentes, quais são? Olha só. Do quadro permanente, né? Os seguintes cargos. Anote aí. Professor. Opa! Professor. Isso, professor. é um cargo que faz parte do quadro permanente. Especialista em educação. Especialista em educação. Especialista em educação. O que mais, professor? Temos ainda auxiliar educacional. Auxiliar educacional. Perfeito. E mais o quê para fechar com chave de ouro? Assistente educacional. Assistente educacional. Então, é muito importante você ficar atento. A banca vai colocar quais são os cargos que fazem parte aí do quadro permanente dos profissionais da educação básica da República, da República, da Rede Pública de Ensino do Estado do Pará. Professor, especialista em educação, assistente educacional. Professor, dê um macete para eu não errar na hora da prova. Vamos lá, o macete. Se você errar e me encontrar aí pelos lugares da vida. Ah, professor Valnei Oliveira, sucesso no mundo todo. Você vai ver que na rede de sucesso eu sou conhecido como sucesso no mundo todo. Vou logo lhe perguntar. Calma lá. Você está estudando para qual concurso? Você é duque do Pará. Me diga aí quais são os cargos aí que fazem parte do quadro permanente. Porque se você errar, olha o macete, eu vou dar em você o que, professor? A peia. Olha o macete. Você vai levar uma peia. Ah, professor, mas não é a peia. Não, calma lá. O macete é mil. Você vai levar a peia se você errar. Vai levar a peia. O que é a peia? Olha só. A ordem de fatura não altera o produto. A auxiliar educacional. Professor, especialista em educação. e assistente educacional. A peia. Gostou do macete? Se você errar, você vai levar a peia. Muito bem. Ninguém vai querer levar a peia. Então, vamos acertar. O parágrafo único diz que os cargos... Opa! Os cargos de quê? Vamos aqui. Os cargos de auxiliar educacional. Os cargos de auxiliar educacional. E o que mais? Os cargos de assistente educacional serão, dentro desse contexto, regulamentados por lei específica. O que o examinador vai colocar na sua prova? Olha a maldade dele. De acordo com a lei 7.442, 2010, que trata do plano de cargos, carreira e remuneração dos profissionais da educação básica da rede pública de ensino do Estado do Pará. Está querendo enrolar. Possui o quadro permanente dos seguintes cargos. Professor, especialista em educação, auxiliar educacional, assistente educacional. Aí ele coloca... Os cargos de auxiliar educacional, assistente educacional, dentro desse contexto, serão regulamentados por esta lei. Não. Errado. Serão regulamentados por lei específica. Fechou? Muito bem. Agora, a sessão 2 da lei, que começa a partir do artigo 3º, traz um tema muito importante. Qual é, professor? Objetivos, princípios e garantias. Escuta o que eu vou lhe falar. Objetivos e princípios são um dos temas recorrentes em concurso quando se trata de legislação de plano de carreira. Na verdade, são dois temas importantes. Conceitos, vamos já falar daqui a pouco, mas não tenha dúvida que objetivos e princípios também são fortes candidatos para aquela sua prova. Vamos analisar o artigo 3º. Diz assim, o PCCR, para os íntimos, né? Mas o que é o PCCR? Plano de cargos, carreira e remuneração. De que trata essa lei? Objetiva marque. Já estamos trazendo aí o objetivo. Qual é o objetivo do PCCR? Aperfeiçoamento profissional e contínuo. Objetivo do PCCR? Aperfeiçoamento profissional e contínuo. O que mais, professor? A valorização de vocês, valorização de vocês, profissional da educação básica. O que mais, professor, como objetivo? A percepção de remuneração digna. Veja bem, não é vencimento digno, é remuneração digna. Você vai aprender comigo lá na lei 5.810 de 94, que vencimento é diferente de remuneração, que é diferente de proventos, aduado, aduado, cada qual no seu quadrado. Vencimento é uma coisa, remuneração é outra, proventos é outra. Então, o examinador não pode colocar aqui a percepção de vencimento digno, não. É a percepção de remuneração digna. Você vai aprender comigo, vai lá na lei 5.810 de 94, se inscreva aqui na lista de transmissão, que eu falo sobre isso. Vencimento está na lei. A remuneração é o vencimento, mas outras vantagens de caráter permanente. E os proventos são pagos aos servidores inativos. Quem são, professor, os servidores inativos? Ou seja, os servidores que estão na inatividade, os aposentados e aqueles que estão em disponibilidade. Última vez, servidor em atividade recebe vencimento ou remuneração. Os servidores inativos, leia-se, aposentados e servidores em disponibilidade recebem proventos. Fechou? Por que eu estou falando isso? Porque aqui o examinador vai colocar a percepção de vencimento digno. Não. É a percepção de remuneração digna. O que mais com objetivo? A melhoria do desempenho profissional e da qualidade de ensino prestado à população do Estado. Fechou? Aí continua. Baseado nos seguintes objetivos, princípios de garantia. Vamos analisar. Um, reconhecimento da importância da carreira dos profissionais de educação básica e de seus agentes. É uma coisa lógica. Lógica. Se nós temos professores reconhecidos, a importância da carreira dos professores, dos especialistas em educação, auxiliar educacional, auxiliar educacional. Nós temos esse reconhecimento da carreira dentro desse contexto de educação básica e de seus agentes. É o reconhecimento da importância da carreira. Inciso 2. Profissionalização que pressupõe o quê? Qualificação e aperfeiçoamento contínuo. Então, lógico. Vamos profissionalizar. Esse plano vai trazer profissionalização para vocês, que vai pressupor qualificação e aperfeiçoamento contínuo. Olha, olha, não é convencimento digno, é com remuneração digna e condições adequadas de trabalho. Muito bem. O que mais, professor? Formação continuada. Está aí entre os objetivos, princípios e garantias. Inciso 4. Promoção da educação visando o pleno desenvolvimento da pessoa e seu preparo para o exercício da cidadania. Então, o PCCR, o plano de carreira, vai ter aí, com objetivos, princípios e garantias, promoção da educação para quê? Visar o pleno desenvolvimento da pessoa, daquele que está recebendo essa educação e seu preparo para o exercício da cidadania. 5. Vocês terão, profissionais de educação, liberdade de ensinar, liberdade de aprender, liberdade de pesquisar, liberdade de ensinar, aprender, pesquisar, divulgar o pensamento. Tudo isso vocês terão direito pleno à arte e ao saber dentro dos ideais da democracia. O que mais, professor? Inciso 6. Gestão democrática do ensino público estadual. Marque a palavra democrática. O que mais, professor? Valorização do desempenho, da qualificação e do conhecimento. Valorizar o seu desempenho como profissional de educação. Valorizar a sua qualificação. Você está ali se qualificando, fazendo cursos e mais. E também valorizar o conhecimento. Avanço na carreira dos profissionais de educação básica através de, marque aí, progressão funcional. Você vai avançar na carreira mediante progressão funcional. Período reservado ao professor em sua jornada a estudos, planejamento e avaliação do trabalho de ciência. Muitos que não são da área, não sabem que o professor não é só aula. Ele não é só aula. Ele tem todo um contexto para preparar essa aula. Então, isso, dentro desse contexto, vai ter este período. O plano de carreira vai garantir esse período professor em sua jornada de trabalho para estudo, planejamento e avaliação do desempenho e trabalho de ciência. E, por fim, entre os objetivos, princípios e garantias, nós temos o quê? A participação dos profissionais da educação básica na elaboração, na execução e na avaliação do projeto político-pedagógico da escola. Deverá, deverá, os profissionais deverão participar da educação, profissionais da educação básica, deverão participar na elaboração, na execução e avaliação do projeto político-pedagógico da escola. Professor, como é que pode ficar isso na prova? Vou dar um exemplo. Esse inciso C10 vai falar assim, os profissionais da educação básica, elaboração, aliás, poderão, poderão participar na elaboração, educação e avaliação. Errado, eles participarão. Outro exemplo. Inciso 8, por exemplo. O avanço na carreira, entre os princípios, garantias, objetivos, aí do PCCR, do Servidor de Educação do Estado do Pará. Aí, inciso 8. Terá o avanço na carreira dos profissionais da educação básica através de promoção. Ei, aí fala o quê? Progressão funcional. Progressão funcional. Literalidade da lei. Literalidade da lei. Certo? Entre outros aí. O inciso 6, por exemplo. Gestão unitária do ensino público. Não, gestão democrática. Democrática. Fechou? Muito bem. Vamos lá. Olha só. Vamos aqui falar. Preste bem atenção. Eu quero que você coloque questão sonhada, que cai muito, mas muito mesmo, em questões de plano de carreira, o conceito. O conceito cai demais. E o artigo 4º, ele traz aí para nós, mais ou menos, uns 16 conceitos. Neste vídeo, para não ficar tão extenso, vou trazer alguns, mas a posteriori e também na minha lista de transmissão, eu vou detalhar todos por completo. Vamos para o conceito do inciso 1º, do artigo 4º, PCCR. O que é plano de cargo, carreira e remuneração? É o conjunto de normas que disciplinam o desenvolvimento do servidor na carreira. Você vai seguir uma carreira e essa carreira vai ser disciplinada pelo PCCR. Então, por isso que diz que é o conjunto de normas que vão disciplinar o desenvolvimento do servidor na carreira. Correlacionam as respectivas classes de cargo. Marquei classe de cargo. Falou em classe de cargo. Marque com os níveis de escolaridade e remuneração dos profissionais que ocupam e que estabelece critério para o desenvolvimento mediante progressão vertical e horizontal. Lembra que falou lá de progressão funcional, progressão vertical e horizontal. Muito bem. Cargo efetivo. Questão sonhada nesse termo cargo efetivo. Por quê? É o lugar instituído na organização do serviço público com denominação própria, atribuição e responsabilidade específica, este impêndio correspondente para ser provido e exercido por um titular, o qual exige para ingresso prévia aprovação em concurso público. Coloque na cabeça. Cargo efetivo. Efetivo é o aprovado no concurso público de provas ou de provas e títulos. Diferente do estável. Estável é o efetivo aprovado no estágio probatório. Aqui ele está falando de cargo efetivo. Resumidamente, é aquele ocupado pelo servidor aprovado no concurso. Função permanente. É o conjunto de atribuições de caráter definitivo desempenhado por servidor estável. Questão sonhada no inciso 4. Servidor. É a pessoa física legalmente investida em cargo público com direitos, deveres, responsabilidades, vencimento e vantagem prevista em lei. Lembra que eu falei logo no início que há diferença de vencimento, remuneração e provento? Não é à toa. Não pense que o legislador fala, aqui eu acho que eu vou colocar remuneração. Aqui eu acho que eu vou colocar vencimento. Não, 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 não. Você viu que lá no início nós falamos que era remuneração, né? Lá quando falou dos objetivos e tal. Aqui, olha só o que diz o conceito de servidor. Tem vencimento previsto em lei. Vencimento previsto em lei. Servidor é pessoa física. Não existe a possibilidade de ter servidor pessoa jurídica. É pessoa física. E é a pessoa legalmente investida em cargo público. Perceba que o inciso 4 não fala aprovado em concurso. Por quê? Porque a gente viu agora que existe o cargo efetivo, né? Ocupado por servidor efetivo, tá? Mas também, vamos aprender lá na frente, que existe um termo lá no RJU que é o cargo em comissão. Nível nomeação, nível exoneração, tá? Mas aqui ele fala categoricamente que a pessoa física legalmente investida em cargo público com direitos, tá? Deveres, responsabilidades, vencimento e vantagem prevista em lei. Tá certo? Tranquilos até aí? Muito bem. Vamos parando por enquanto, para não ficar tão extensa essa dica, mas lhe convido, tá? A fazer parte da lista de transmissão. Lá vamos trabalhar bastante essa legislação, PCCR de vocês. Vou trabalhar também o RJU, a Lei 5.810.94. Trabalharei também com vocês, entre outros tópicos, o Estatuto da Criança e Adolescente, tá? E outros e outros assuntos com muitas dicas e muito macete. Lista de transmissão gratuita de dicas. Não esqueça de me seguir no Instagram, underline o Valnei Odiveira, para você ficar sabendo das minhas maratonas, meus marachows online, presenciais e outros. E também no meu site, lá você encontra materiais. Já questões de RJU tem lá, questões também sobre essa lei, estou finalizando para postar. E assim serei um instrumento de aprovação e classificação na sua vida. Um abraço e até o nosso próximo encontro. Um abraço e até o nosso próximo encontro.